Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando bem demais nossa semana aqui. E eu vou falar pra vocês, hein, que segunda-feira com notícia, que segunda-feira com polêmica, que fim de semana que foi esse. Já aproveita aí, vai se inscrevendo no canal, liga as notificações, tá chegando a cobertura do Olímpia, viajamos daqui a alguns dias. E você não vai querer perder nada dessa cobertura, eu te garanto que vocês vão gostar muito. Eu estive lá em Campinas esse final de semana, fui ver o Budivito de pertinho, cara. Será que ele é tudo isso mesmo? Será que não é? Vou falar pra vocês, cara, minha opinião, sincera. Ele andando, normalmente, pra lá e pra cá, vindo backstage, não me impressionou tanto. Você vê um cara tipo o Bruno Santos, esses caras gigantes, você fala, cara, eu vi o Bruno Santos lá e falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Lógico que o Bruno Santos não tá pra competir, tá cheio, tá carbado, é outra história, tá de roupa. O que eu quero dizer é em termos de volume, de tamanho. Só que, assim como eu também não fiquei tão impressionado com o tamanho dele andando pra lá e pra cá, eu fiquei muito impressionado como o físico dele se transforma quando ele começa a posar. É uma metamorfose. Isso acontecia, por exemplo, com o Cedric Macmillan. E veja bem, não tô falando que ele é igual, tão bom quanto o Cedric. Mas o Cedric andando normal, você fala assim, legal, um cara grande. Quando ele começava a posar, o bicho se transformava. O Amoré é um cara que se transformava muito, você vira o normal, você não dava nada. Começava a posar, era muito louco. Vi esses caras todos de perto no backstage do Art Classic Brasil uns anos atrás. Vi também o Big Remy de perto competindo aqui no Brasil. E o Big Remy é um cara que impressiona muito pelo volume. Você vê ele andando e fala, caramba, é uma montanha. Quando ele posa, não muda tanto. Então foi legal ver o Godito lá, ganhou o seu Pro Card. Na minha opinião, vendo lá de pertinho, foi merecido. Não estava super seco. No overall, ele foi ainda embaçando, foi retendo mais líquido. E o bico foi melhorando. Se tivesse mais uma comparação ou duas, o Godito teria tido problemas pra ganhar esse overall e pra ganhar seu Pro Card. Então, ele é muito bom. Ele tem muito, muito, muito potencial. Mas ele deixou a porta aberta. Ele tem que chegar seco nas competições. E principalmente, ele tem que melhorar muito, muito as suas poses. Mas quando ele tratar esses detalhes, ele vai ser difícil de ser batido aí. É nível de competidor alto escalão do Olympia, com certeza. Depois que ele ganhou, eu tirei uma fotinha com ele. Ele estava vestido já, cara. Foi uma pena, conversamos um pouquinho com ele ali antes. Mas ele queria ir comer também, aquele negócio todo, né? Mais um cara gente fina, um cara simpático, atencioso. Muito legal poder ter conhecido o Budivito por lá. Rapaziada, eu quero lembrar vocês aqui do nosso patrocinador, a Insider. Cyber Monday na Insider hoje aí. Descontos continuam. Preços remarcados no site todo aí. Produtos com preços muito bons. Esse é o momento. Dá tempo ainda de você ir lá. Você que já curte Insider, aproveita aí. Refaz seu estoque, aumenta sua coleção. Você que não conhece ainda, aproveita a oportunidade. Vocês sabem, né, cara? Eu sou fã da Tech T-Shirt. Sempre uso camiseta com alta qualidade. Tecido tecnológico. Não esquenta. Tem tecnologia anti-suor. Evaporar rápido do suor. Tecnologia anti-ador. E com o meu cupom, especialmente aqui para novembro, o cupom CHAIN15. Você tem a facilidade dos preços remarcados do site, mais os meus 15% de desconto. Então, oportunidade imperdível. Vai lá agora, Insiderstore.com.br. Fortalecer a Insider, porque eles estão ajudando e fortalecendo muito a gente. Principalmente nesse projeto aí do Olimpia. Valeu, pessoal. Falando agora aqui um pouquinho, né? Da notícia que todo mundo está esperando. Rafael Brandão foi anunciado na Probiótica. A gente esperava isso, né? A gente já vinha vendo os sinais ali, ele treinando com o Zan Canelli, falando que fariam muitos vídeos juntos. Treinando com o Pastor Locke, direto no CT, ali em São Paulo. Eu fico feliz por ele, cara. Porque ele parece muito feliz. Ele parece estar em uma fase nova da vida dele. Ele está muito motivado. Você vê que os treinos estão rendendo. A parceria com o Zan Canelli está muito boa. Então, cara, eu estou feliz por todo mundo ali. É legal para o nosso esporte. E eu vou falar, hein, cara? Já que estamos falando de Rafael Brandão, Brandon Curry foi no podcast do Fuad este final de semana e eles fizeram previsões para o Top 5. No podcast, o Brandon Curry fala assim que ele está pesando acima de 260 libras, acima de 118 quilos. O homem está grande. O Fuad até perguntou para ele ali, falou assim, mas qual você acha que foi o melhor físico? E aí todo mundo ali que está no podcast concorda que foi o físico de 2019, quando ele ganhou o Olimpia. E aí o Brandon falou o seguinte, eu estou melhor do que eu estava em 2019. Meu Deus, hein, cara? Mas será que esse melhor vai ser o bastante para superar os outros? Aí eles fazem uma previsão de Top 10 ali e o Pedro na previsão do Curry fala assim, em primeiro lugar eu, obviamente, em seguida Big Remy, em seguida o William Bonac, ele fala que viu Bonac pessoalmente e que ele está bom demais. Na sequência ali, Rádio Chopin em quarto lugar, Rafael Brandão em quinto, olha só. Um cara campeão do Olimpia, um cara que não tem nenhuma relação com o Brasil, que não tem rabo preso, não tem por que agradar, meteu o Brandão em quinto lugar ali. Sexto lugar, Mihal Crijo, Andrew Jackson, depois Sanson Dauda, Hunter e Nick Walker. Então ele põe o Brandão bem à frente dos caras que estão sendo cotados, hein? O Fuad fala assim, ah, não creio que o Brandão pode ser Top 5, eu acho ele incrível, mas eu acho que ele não é grande o suficiente. Tem-se esta impressão de que o Rafael Brandão não é grande o suficiente. Mas a gente viu em shows na Europa que ele tem um volume compatível ali, ele pode não ser o tamanho do Big Remy, mas ele não fica muito mais pequeno perto dos outros, especialmente agora com a sua evolução de costas. E aí o Brandon Curry fala assim, ah, eu creio que o Brandão sim esteja volumoso, que ele pode se destacar, ele nunca foi visto nesse line-up, pode ser um grande, um belo de um fator surpresa, como foi o Rádio Chopin no ano que ele estreou na Open do Olimpia, e já chegou ali papando o terceiro lugar, então nada é impossível para o Brandão, segundo o Brandon Curry, o cara entende. E aí, eu vou colocar alguém que não está na lista. Ok, quem é o Dark Horse que você conhece de? Eu estou com o Rafael, eu estou com o Rafael. Muito? Sim. Ele está em 5th para você? Ok, wow, você tem, like, Nick, Hunter, Ian, eles estão, eles estão, eles estão grandes, você acha que, para o Leapfrog, Ian, Hunter, Nick, eles estão, eles estão todos muito maior, mesmo que ele tem, arguably, um, nicer shape. Então, é muito legal ver os gringos começando também a reconhecer o Brandão e mostrar para a galera do Brasil, cara, que sim, a gente elogia o cara, a gente está puxando. Está puxando o saco do cara, a gente está falando que a gente vê, terminando ali com o Brandon Curry, ele ainda fala que o Nick Walker, ele não acredita muito que o Nick Walker tenha feito uma grande evolução do ano passado para este ano e que ele não vê ele com essa bola toda assim, será? Continuando aqui no assunto Brandão, né, cara, saiu um vídeo aqui do Brandão com o Zancanelli, estão fazendo uma parceria de treino muito boa aí, olha como é que está o braço do Zancanelli, meu Deus do céu, olha esse bicho, parece uma rocha, cara. Está sendo muito legal, o Brandão foi anunciado na probiótica, os dois estão juntas na mesma empresa, estão treinando juntos com o mesmo coach, estão numa sintonia muito boa, numa vibe muito boa, os dois vão para a Olímpia, querem chegar e causar um impacto na Olímpia e acham que eles vão causar, então tudo está propício para essa dupla aí, viu, estou gostando muito de ver. E o Zancanelli, ele também postou aqui, fez uma postagem mostrando físico, né, faltando três semanas. Esse vídeo rodou o mundo, impressionou muita gente, os gringos estão falando demais desse vídeo do Zancanelli, falaram aí que os braços dele são dos melhores da Classic, olha só como ele está grande, como ele está com um visual realmente clássico, como ele lembra ali um pouco as linhas dos caras que estão lá em cima, lembrando, é um cara um pouco mais alto, com um frame um pouco maior, que está trazendo uma tonelada de músculos, que está trazendo braços muito bons, que podem contrastar com caras que estão lá em cima e que não tem braços tão bons assim. Claro que não é fácil, é uma Classic Physique com, sei lá, 50 caras competindo, chamar atenção não vai ser tão simples assim, mas eu creio que postando esses vídeos, aglúteo fibrado, tríceps fibrado, começa a chamar atenção internacional e começa a chamar atenção um pouco da arbitragem, eu acho que sim, acho que ele vai ser visto, vai ser reconhecido. O Patrick Locke meteu ali, ó, primeiro call out, primeira comparação, eu espero que sim, eu acho que ele merece, acho que ele consegue, tem físico para isso. Não sei se ele já começa no primeiro confronto, talvez, cara, minha previsão aqui, podem chamá-lo ali para um segundo, vão chamar os nomes certeiros para o primeiro ali, os caras estão estabelecidos, e vão chamar o Zancanelli para o segundo confronto e fazer com que ele trabalhe seu caminho até lá em cima, mas eu creio que seja possível sim ele terminar ali dentro do primeiro, do último confronto, vamos continuar aguardando, físico fenomenal, estou muito feliz, cara, com essa geração brasileira, com esse ano do Brasil no Olimpia, e o Olimpia não é só Brasil não, né, cara, tem Big Remy aí, Big Remy chegou nos Estados Unidos, postou esse final de semana, falou meu primeiro card aqui na casa do Dennis James, meu primeiro treino aqui nos Estados Unidos, primeira noite que eu passei aqui, está tudo beleza, aí ele reposta o Dennis James, ó, acordou 10 para 6 da manhã, está o Big Remy fazendo a sua escadinha ali, como de costume, né, cara, e aí, ó, e ontem ele já foi para a academia, cara, já foi fazer os treinos muito loucos dele ali, né, quem não lembra ano passado desses treininhos nesse mesmo espelho aí, as elevações laterais, então, vamos ver, Big Remy chega esse ano para defender seu título, chegou aí com antecedência nos Estados Unidos, o que é muito legal também, acho que é muito importante para se acostumar, se aclimatar, eu quero muita opinião de vocês sobre tudo que a gente falou, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho tem mais vídeo, hein, pessoal, valeu!